Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Depois de muito tempo o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco, que lucrei O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Chegou também o que havia recebido dois talentos E disse, Senhor, tu me entregastes dois talentos, aqui estão mais dois, que lucrei O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento E disse, Senhor, sei que és um homem severo Pois colhes onde não plantastes E ceifas onde não semeiaste Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão Aqui tens o que te pertence O patrão lhe respondeu, servo mal e preguiçoso Tu sabias que colho onde não plantei E ceifo onde não semeei Então, devia ter depositado meu dinheiro no banco Para que ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence Em seguida, o patrão ordenou Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez Porque a todo aquele que tem será dado ainda mais E terá uma abundância Mas daquele que não tem Até o que tem lhe será tirado Quanto a este servo inútil Jogai-o lá fora, na escuridão Aí haverá choro e ranger de dentes Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O tempo comum tem 34 semanas Portanto, estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico Na próxima semana, com a solenidade de Cristo Rei Estaremos encerrando o ano litúrgico A Na caminhada da vida, é preciso sempre fazer uma avaliação De tudo o que estamos vivendo e construindo O que estamos deixando na vida das pessoas Com as quais nós estamos convivendo Todos nós temos algum dom ou talento Que Deus confiou a nós para administrar A uns, Ele deu mais A outros, menos Mas a todos, Ele confiou algo A todos, Deus confiou uma responsabilidade A questão está na maneira como cada um administra o que recebeu Aos que realmente colocam seus talentos a serviço da vida E assim, multiplicam seus dons Mas também, há os que enterram seus talentos Se acomodam e não fazem nenhum esforço Para usar os dons de Deus em benefício dos outros Na parábola que Jesus contou Aprendemos que o homem que confia seus talentos é Deus As pessoas que Ele chamou para administrar seus bens Somos nós Ele nos chamou e nos confiou talentos Por isso, é importante ter sempre esta consciência Os dons são de Deus Eu apenas administro o que em essência pertence ao Senhor Não somos donos dos bens Precisamos aprender a administrar os bens Que Deus nos confiou com responsabilidade e fidelidade Jesus deixa claro que todos recebem alguma coisa para administrar Mesmo que seja pouco É preciso administrar da melhor maneira possível Porque são bens que o Senhor nos confiou E quem é fiel nas pequenas coisas Também será fiel nas grandes E se sou fiel no pouco Ele me confiará mais E a recompensa pela fidelidade Em administrar os bens de Deus É o convite para participar da sua alegria Música 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 Legenda Adriana Zanotto